Era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar sua mão e de repente você paga a conta. Olha só. A cada momento surge uma novidade no mercado para transferência de dinheiro, pagamentos e compras. A cada momento surge uma novidade no mercado para transferência de dinheiro. O implante de chip em humanos já é usado em várias partes do mundo. No ano passado, uma pesquisa feita com 4 mil pessoas no Reino Unido e na União Europeia mostrou que 51% da população aceitaria implantar o chip no corpo. Uma vez que você faça uma implantação de um chip, que é um chip pequeno, que é o tamanho aí de um grão de abuso, vamos falar assim, você pode chegar em qualquer estabelecimento, postar a sua mão e fazer o pagamento. Então você não precisa sair com dinheiro, com crédito, celular ou qualquer coisa. Imagine sair de casa para fazer compras e não precisar carregar nada, nem carteira com cartões ou dinheiro, nem smartphones. Mas para isso é necessário fazer o implante de um microchip debaixo da pele. O local ideal é na parte lateral da mão, logo abaixo do dedo mindinho. E o procedimento é cirúrgico, mas minimamente invasivo. Depois de realizado, ele permite que o usuário pague compras apenas encostando a mão em leitores NFC já usados para ler cartões e celulares. O chip pesa menos de um grama e é pouco maior que um grão de arroz, sendo composto por um minúsculo microchip e uma antena envolta em um biopolímero, um material de origem natural semelhante ao plástico. A empresa garante que a tecnologia é totalmente segura, tem aprovação regulatória, funciona imediatamente após ser implantado e permanece firme no lugar. Também não precisa de bateria ou outra fonte de alimentação. A companhia diz que já vendeu mais de 500 desses chips. No entanto, uma pesquisa realizada no ano passado com mais de 4 mil pessoas no Reino Unido e na União Europeia aponta riscos em questões de invasões e segurança. Os especialistas da área reforçam que é preciso ter cautela quanto ao futuro de microchips mais avançados. A tecnologia pode ser usada também como instrumento de controle, manipulação e até opressão, algo que já foi muito explorado por filmes de ficção científica. A tecnologia pode ser usada também como instrumento de controle, manipulação e até opressão, algo que já foi muito explorado por filmes de ficção científica. A tecnologia pode ser usada também como instrumento de controle, manipulação e até opressão, algo que já foi muito explorado por filmes de ficção científica. A tecnologia pode ser usada também como instrumento de controle, manipulação e até opressão, algo que já foi muito explorado por filmes de ficção científica. Amém.